Então isso já é um bloqueio. Em segundo lugar, porque a pedofilia, apesar de não ser crime, ela está associada a outros crimes. Quem faz sexo com criança, com adolescente, menino ou menina, no Brasil, que lhe age 14 anos, independentemente da pessoa ter autorizado ou não, está cometendo crimes de estupro ou atentado a pudor. E esses dois crimes também são parceiros de prisão, de multa, se não me engano, a prisão daqui a 2 a 6 anos. E você já deve ter visto na televisão, nos seriados policiais, como é que os pedófilos são tratados na cadeia. Todo mundo gosta de eles. O cara tem um parasito para eles. E o que acontece é que a pedofilia não é crime, mas é uma doença. Ela está inscrita na Organização Mundial da Saúde como uma doença com um derivado de um gestor do mental. Ela tem um código no CID, que é o Cadastro Nacional de Doenças, que encaixam nessa categoria. Obrigado.